Bom, a nossa rotina dos últimos dias é ficar mesmo dentro de casa, seguindo a determinação do governo, para a gente tentar estancar essa contaminação, frear os números. Só saímos mesmo por necessidade, que é ir ao supermercado, a uma farmácia, ou então se precisarmos de um atendimento médico de urgência, ou então, no caso, se estivéssemos trabalhando. Mas os nossos trabalhos também estão suspensos, sem data, mas as pessoas que ainda estão trabalhando, que sim, tem alguns setores que continuam por determinação do próprio governo, elas têm que andar com essa autorização preenchida, porque se caso elas forem paradas numa fiscalização, que está acontecendo sim, entre uma cidade e outra, muitos policiais nas ruas fazendo essa fiscalização, então, na hora que eles perguntam, você tem que ter ela em mãos preenchida, porque senão a pessoa está sujeita a pagar uma multa e até ficar presa. Então, assim, é bem sério. Do mais, nós, quando vamos ao mercado, né, que tentamos evitar também a sair muito, mas quando vamos, geralmente agora está entrando grupos bem limitados mesmo, entra esse grupo, esse grupo faz a compra, sai aí, entra um outro grupo. Isso também está acontecendo nas farmácias e também nos correios, mas nesse caso, estão entrando, está entrando uma pessoa por vez, uma. Ela entra, é atendida e sai. E essas pessoas que estão trabalhando com o público, estão sempre de máscara, sempre com luvas, né, porque é a recomendação. Não está faltando nada, em alguns lugares, a minha irmã mora na Irlanda, ela me mandou fotos hoje, assim, que está muito complicado, não sei se é o medo das pessoas que o vírus tome conta e que elas tenham que ficar presas em casa também, elas estão correndo para os supermercados. Isso aconteceu aqui bem no início, de fim de fevereiro, né, na última semana de fevereiro, mas aí depois normalizou. Hoje mesmo, está tudo normal e sempre está normal nos últimos dias. Às vezes está faltando um produto ou outro, que você vê, assim, que não tem tanto, mas se você vai no outro dia, ele está lá à sua disposição. Então, assim, não está faltando. Os transportes estão funcionando normalmente, os bancos, alguns atendimentos públicos com agendamento, que antes era aberto ao público, mas agora com agendamento. O que é mais? O que a gente tem evitado bastante também é a questão de se encontrar com os amigos, de confraternizar. A minha filha Júlia, presa dentro de casa, não pode ver nenhuma amiguinha, porque, assim, a gente acredita que dessa forma, né, evitando esse tipo de contato, por mais que seja ruim para a gente, principalmente nesse momento de ficar mesmo só a gente, acaba, claro, que tem aqueles momentos que você... Ai, meu Deus, eu preciso conversar, preciso, né, socializar. Mas é um momento de resguardo mesmo, necessário, que só assim a gente vai conseguir passar nessa fase e estancar mesmo essa contaminação, esses números de casos que só estão crescendo, para ver se a gente consegue normalizar isso nos próximos dias. E aí sim, quem sabe, depois a nossa rotina, ir voltando ao normal. Mas, por enquanto, só contatos por telefone, com os amigos, grupos, né, redes sociais, porque, infelizmente, é isso, né, o que nos resta. Do mais, estamos bem, pensamos, sim, na situação que... que essa situação possa acontecer no Brasil. E a nossa preocupação é mesmo com a questão, né, que sempre foi a saúde, que nunca foi vista, que nunca teve recursos, que sempre falta isso e falta aquilo. Então, a gente fica muito preocupado, porque se aqui eles tomaram essas medidas, que no primeiro momento foram drásticas, mas necessárias, tem uma estrutura melhor na questão de saúde, mesmo assim estão faltando leitos. A gente imagina como que vai ser no Brasil, né, então a gente espera que as pessoas sejam conscientes, comecem desde já a evitar mesmo o contato, se higienizem, cuidem mesmo dessa questão da limpeza, porque a gente não sabe o que pode acontecer e diante das experiências, né, vividas aí, vivenciadas no Brasil, a gente sabe que é uma preocupação grande o setor da saúde, né, sempre foi. E diante de tudo isso, um gesto que foi muito legal, que chamou a nossa atenção, foi que a professora, né, da Júlia mandou pelas redes sociais, mandou para o grupo, né, das mães, é que todas as crianças desenhassem um arco-íris, que esse seria um desenho de positividade diante desse momento tão difícil, triste, né, enfim, de resguardo, e que todas as crianças, depois de desenhar esse arco-íris, arco-íris colocassem na sacada, ou então na janela, para que as pessoas que passassem nas ruas, ou que às vezes até dentro do condomínio, pudessem ver aquele desenho e sentirem um pouco mais de alegria, né, de pensarem positivo, que essa fase vai passar, que tudo vai voltar ao normal, que tudo está bem, que tudo vai ficar bem. Então, isso é uma coisa muito legal, interessante, que eles fizeram, isso está correndo em todas as cidades aqui da Itália, então isso é muito legal, por mais que o momento seja difícil, delicado, essa questão de você sempre pensar no outro, e isso é muito interessante aqui, muito, muito mesmo, e eu acho que a gente tem que ter esse pensamento, ah, mas eu sou saudável, ah, essa gripe, esse vírus não vai me pegar, mas e se ele te pegar, e você passar para uma outra pessoa que está debilitada, essa sim pessoa, ela pode não ter um final muito feliz, então é nisso que a gente tem que pensar, a gente, claro que, ah, não, mas comigo está tudo bem, não, mas espera aí, e o outro? Vamos pensar no outro, né, nós estamos saudáveis, mas e o outro? Será que está? Ainda mais aqui na Itália, onde mais de 70% da população é idosa, na cidade que a gente mora, a maioria idoso, então assim, é neles que a gente tem que pensar nesse momento, né, ficar em casa, porque a gente não quer ser o transmissor da doença, né, vamos pensar dessa forma.